Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, eu falei pra vocês que nós foi patrocinado pelo nosso parceiro Bill Preparações lá de Goiânia e ela tá aqui na mão Uma central remapeada, Bill, valeu mano, é nóis, tamo junto, vamos ver se seu cara mesmo, se o bagulho vai dar resultado, hein Será que vai dar resultado rapaziada? Então já deixa o like, se inscreve no canal e ó, aqui vai tá aqui mano, parecendo aqui agora ó, o Instagram do Bill Vocês vai lá mano, e agradece por essa central remapeada aqui, e vamos ver se o cara, ele é o cara dos remape mesmo Fechou rapaziada, bora pro vídeo aí A gente vai passar mais uma vez, vocês sabem que a moto tem de 18 a 19 cavalos, mas a gente não pode deixar sem passar né Vamos passar mais uma vez né neguinho, vamos passar mais uma vez aí pra ver, pra gente comparar depois os dois gráficos O gráfico do, da central original e o gráfico da central do Bill, certo ó, Remap Racing É, o neguinho vai dar uma puxada com a original, a gente arrancou todo o combustível pra não falar que a moto tá no metanol ainda, tá aqui ó Essa coca aqui que eu não, ela coca não paga pra fazer propaganda, por que que eu vou fazer propaganda aqui ó Ó, esse daqui é o combustível com o metanol que tava dentro do tanque da 160 Você lembra? Aquele combustível tá aqui, a gente tirou o combustível tá ali ó E a gente colocou só gasolina pura, por que o Bill fez esse remap aqui pra andar na gasolina, certo? Então não adianta pôr outro combustível Rapaziada, a gente vai passar a nossa moto, de jeito que tá aqui montada né, jogou igual ela é Aí a gente vai tirar o bico, pôr o bico original e pôr... O remap O remapzinho aqui, certo? Será que a moto vai passar dos 18, 19 cavalos, neguinho? Pode testar né? Tem que passar mano Tem que passar, o Bill garantiu que passa Mas assim, pode ser que a moto, é, dê ali na casa dos 19, 20 ali, sabe? 18 entre 19 Tomara, vamos ver Mas o que pode mudar da moto aqui é torque também mano Ó, o Bill falou que ele fez o remap aqui pra 160, gasolina, comando e escape, mais nada É o que realmente a moto tem A moto não tem cabeçote feito, a moto não tem nenhum tipo de preparação dentro do motor A não ser o comando preparado, tem bala É, excelente Certo rapaziada? E quem quiser o comando, lembrando, a descrição vai tá aqui embaixo Vai lá e compra o comando E essa centralzinha é mapeada aqui, aí é só vocês falarem com o Bill Certo? O Instagram dele vai tá aí embaixo aí, e o canal dele também Então mete o pau na Lebreia mais uma vez aí E aí E aí Eita, doido! Faziada, olha como essa moto, ela é boa na gasolina, mano. Você lembra aquela vez lá no último vídeo, não deu bom não, não, no metanol? No metanol, não deu não. O gráfico morreu, olha aqui que o gráfico bonito que fica. O gráfico eu acho que veio bom até aqui, depois ele caiu. Caiu tudo, mano. Olha aqui, mostra aí a cavalaria dessa moto, ô neguinho. Ela abrisse que é 19, né, Henrique? É, aqui ela passa um pouquinho de 18 cavalos, né? Olha lá, vamos ver, olha lá, rapaziada. Aqui deu 18 e meio, porque a moto, a gente já deu umas puxadas aqui, a moto tá meio quente, tá ligado? Ó, você vê aqui, ontem, ontem não, no último vídeo, a gente deu a primeira puxada, deu... 18.2. 18.2, aqui como já tá um pouquinho mais quente, ó, deu 18.4, ó. Praticamente 18 e meio aqui, ó, tá vendo, ó? Então, rapaziada, agora a gente vai colocar a central do bio, né? Cadê a central? Dá a central aqui pra mim. Cadê a central aqui, rapaziada, ó? A gente vai colocar a central do bio. E, rapaziada, nossa, mano, que eu tô louco pra andar com essa moto, neguinho. É. Ô, e peraí, e corte de giro, como que deve tá aqui? Ah, ele falou que abriu um pouquinho. Falou que abriu. Será que abriu um pouquinho? Abriu. Falou que abriu. Mano, Deus do céu, essa bocóia tá bom? Pelo menos, acho que uns milzinhos ele abriu, viu? Praticamente, então a gente vai tirar o bico, colocar essa central aqui, tomara que vem. Eu espero que venha aí, mano, pelo menos 20 cavalos. Ah, tem que vir, mano. Mano, 20 cavalos, uma 160, original? É, não, é foda, mano. É cavalo, hein? É foda. Não dá pra nós bater em uns aí, hein? Ah, o problema é a pancada de saída, né? Se pegar, tipo assim, algum motor com pistão grande, né, no caso. É, é. Ah, 190, 70, esses daí. É, porque aí sai abandonando já a montinha, né? Entendeu? Aqui é a montinha original, mano. Eu acho que não vai tirar a velocidade boa dessa moto, né? Tipo, relação pra puxar. Ah, mano, essa moto aqui só vai correr se for penhasco. É mesmo? Ah, é original? Porque a moto é original, mano. Mas quando você vai testar um top speed, você tem que ir na onde? Num penhasco, né? Vai testar no speed. Porque você vai testar top speed na reta? Não. Aí você não tá testando top speed. Aí você tá testando, tipo, motor. Vê que ele puxa numa reta. Na reta. Top speed você tem que ir pôr em cima do prédio e pau. Já vou dar um chute aqui em quanto de velocidade essa moto vai pegar. Hum. 175. É mesmo? Uhum. Então eu vou ser um pouco mais além de você. É. Vou falar 182. Ah, porra, mano. Original? Original. Ah, é. Na gasolina com o moto do Bill. Com o moto do Bill. É que eu tô botando fé, lógico. Tô botando fé na coroa. Tô botando fé no comando. Tô botando fé em todas as coisas que tem. Mas eu tô botando fé mesmo na transmissão que vai ter aí, mano. A galera não sabe a transmissão, hein? A galera não sabe a transmissão que é, mano. A gente vai revelar só no vídeo do top speed. A transmissão, ó. É top. Eu não sei também porque... Então, mano, neguinho. Agora é que você aí... Você vai ter que sujar a mão agora. Hoje é isso. Você já tá dentro da caluba mesmo, ó. Porque os caras tá lá na missão ali, hein? Já tá na missão embaçado lá em cima dos motões ali. Ah, verdade. Só tem motão lá em cima. Só tem motão lá em cima hoje. E sobrou só 160 para nós brincar aqui hoje. Então é isso aí. O neguinho vai colocar a central e colocar o bico, rapaziada. E a gente já volta aí com o vídeo. Rapaziada, ó. Tá aqui a central original. Olha aí, mano. Como que tá cheio. Olha aqui. Mano, nunca foi arrancado esse banco da moto, velho. Olha aí isso daqui. Nunca, nunca, mano. Central original e o bico autovasão está aqui, né? Que o Bill pediu pra tirar o bico autovasão. E colocar o bico original. Porque essa central aqui, ela já tá mandando mais combustível. Então não vai ser necessário do bico. Só que a gente consegue ver a sonda depois, rapaziada. E talvez ver se dá pra usar álcool, mano. Colocando esse bico de volta e álcool. Só que a gente vai trazer os vídeos depois aí. Então vamos passar a moto aí pra ver, mano. O ganho com a central aí do Bill. Fechou? E aí, neguinho? Deu bom, hein? Você acha que o Bill, então, ele manja mesmo do bagulho? Manja, manja. Eu achei que o bagulho ia quebrar o motor, mano. Mano, rapaz. O bagulho não cortou não, mano. Eu acho que algum... Eu vi que você deu até um atirado na mão assim disso. Ficou bem com medo, mano. Eu acho que tá flutuando o válvulo, mano. É porque o comando aqui tava no limite pra sem corte, né, mano? Ó, deixa eu te falar um negócio. Esse comando aqui, eu fiz pra usar com módulo original. É, né? Pra usar com corte avançado, ou você coloca uma mola mais forte, ou você faz o recuo de válvula. Você lembra que eu falei? Mano, valeu que eu acho... Nossa, mas tem que abrir só pra fazer um recuo de válvula? Ela tem que fazer, né, mano? O certo é. Mas você lembra que eu falei? Eu lembro, é. No outro vídeo. Porque o comando ali, mano, tá no limite, mano. Não, o bolo não cortou não, mano, mas deu bom. Nossa, agora eu quero ir embora. Vou até ir embora com ela hoje. Vou deixar a BMW aí. Rapaziada, olha aí. Quem lembra do outro gráfico... Olha, mostra as numerações aí pra galera ver. Tava na casa dos 18 antes, né, Rick? É, olha isso. Olha aqui, ó. Nossa. A vida de maria que eu vou... Olha lá, rapaziada. Olha aqui. Me guia pros números. Vamos nós números, nós números, meu povo. A moto de 18.6... Mano, ó, você tá ligado que ela perdeu um pouco de potência, certo? No corte. Perdeu? Na verdade, perdeu um pouco. Ah, mas antes perdia mais, né? É, isso que eu ia falar. Hã? O que tá cortando aqui, ela não dava no total. Não, mas ela não... Aqui, ela não cortou, não. Ela só fez... Ah, é? Ela não cortou, não, viu? Aqui, não cortou, ela fez... Olha, deixa eu falar um negócio. Tá ligado? Toda moto que tem injeção eletrônica, Você tem que ir andando dia a dia com a moto Pra ela poder reconhecer, ajustar a sonda e tudo, né? Automático, porque... Ali você não tem como você fazer nada. Você pode perceber que essa moto só vem melhorando. Só vem melhorando, mano. Concorda que a gente veio andando com ela, só vem melhorando. Então, assim, a gente vai andar com ela, tal. Depois a gente vai voltar no dinamômetro aqui. Entre a gente mesmo. Passar ela pra ver o que ela aqui vai dar. É isso aí, rapaziada. Olha aqui, mano. A moto veio 18 cavalos, 19 cavalos, 20 cavalos. Mano, a moto, ela tem ganho. Mano, em todas as partes, mano. Ganha tudo. Aqui ela deu um pico de 21, Mas ela não pulou, não, mano. Aqui é o que ela deu mesmo, ó. 21.8. Então, de 18.6, 29, 20, 21. Mano, ela ganhou 3 cavalos e... Mano, 3 cavalos, vai. 3 cavalos. Ela ganhou 3 cavalos só de pôr a central. Mano, eu... Ó, mas a central aqui, Ela deve... Não sei se tem... Deve ter ponto. Ponto. Corte e combustível, mano. Então... É o mínimo que tem que fazer mesmo. Não, combustível tem, certeza. Agora, eu não sei quanto que o Bill consegue tirar de uma moto original. Com remap. É, porque... É porque a nossa tá casada com o nosso comando, né, mano? Então, tipo assim... O comando muda muita coisa, mano. Muda muita coisa, então... Muita coisa. Às vezes a galera pegar... Pode ter que passe no dinamômetro dele, Chega aí nos 20, sei lá, 19. Então, só que às vezes se pegar essa central aí dele, Colocar na moto toda original, Pode ser que não ganhe 3 cavalos. Exatamente. Por causa do comando, não sei, mano. Só o nosso comando ganhou, acho que... 3, foi 3, 4 cavalos? Uns 3, 4 cavalos, mais ou menos. Só o comando, mano. Rapaziada, então... A moto, uma 160 original de 20... Quase 22 cavalos. É. Se a gente ficar dando umas forçadinhas aqui, Ela vai beliscar os 22 cavalos. Ela vai chegar nos 22. Beliscar, beliscou aqui já, né, ó. Praticamente 22 cavalos, mano. Eu achei que ia quebrar, mano. Mano, o bagulho não corta, neguinho. Hoje, eu falei, mano, é o fim da 160. Aí, eu não pentei, eu tirei a mão, mano. Mano, o bagulho foi louco, hein, mano. Pensei, falei, bicho, marido. Ela vai ter que mexer aqui nos cabeçotes, né? Ah, vai. O bagulho dá pra perceber que tá flutuando. Mas é rapidão, de meia-horinha tá pronto. Meia-horinha tá fazido. Meia-horinha tá fazido. O motor do quadro, né? Não, cabeçote, não. Cabeçote, não é que você vai tirar isso. Ah, não, tem que ir com o motor do quadro mais fácil, sabe, Maria? Misericórdia, rapaziada. Então, é isso aqui. Mano, vai lá, agradece lá o Bill, mano, pra ele te mandar a central. E querendo ou não, a gente ganhou mais 3 cavalos na moto. Calma aí, rola um pouquinho aqui, eu já volto já. É coisa de, mano, 5 segundos. Oxi. Não, calma aí, cara. Oxi. Qual que é a fita, mano? Vai, cara. Qual que é a fita? Cansou? Cansei demais. Colou, velho. Ó, fui lá pegar o comando pro pessoal lembrar o comando que tá nela. É... Ó o comando, mano. É a mesma pegada. Deixa eu ver que tá meio sujo aqui. Ó. Dá pra focar o acabamento? Tá, ó. Top, ó. Ó o buraco no meu dedo aqui, ó. Filho é o comando, rapaziada. Esse comando aqui tem me vendendo na Casa do Livre. Certo. É o comando... Tem dois modelos de comando. Comando do Nego Bala, que é esse aqui, né? Não. Não. Que é o... 6162. 6162. 6162. Ah, e... E você vai colocar esse comando aqui? Mas aí não vai ter que tirar a potência da esquerda pela preparação da arquera, né, mano? Mas esse deu melhor que o outro. Porque ela vem com cavalaria de baixa já. Esse comando, né? É. Ó, deixa eu lembrar aqui. Esse comando tem lá. Esse daqui é o Nego Bala. Comando Nego Bala. Esse comando pode andar com a central sem corte. Sem corte. Pode arrepiar e acabar com tudo, filho. Certo. Esse comando aqui, na descrição lá, no Mercado Livre, ou no site, tá lá, supercomando 64. Você entendeu? Certo. Então, tipo assim, tem muita gente confundindo o comando Nego Bala com o supercomando 64. Então, só digitar lá, supercomando 64, que vai aparecer esse comando aqui. E lembrando, esse comando aqui, rapaziada, não aconselho usar sem corte ou com muito corte aberto. Nem é questão de aconselhar. Não use. Não, você viu aqui que, mano, Nego Bala tirou a mão aqui, que se segura, mano. Flutuou a válvula aqui. Então, vai dar ruim. Só que a gente vai mexer aqui, vai arrancar o cabeçote pra fazer esse trampinho aí. Ó, os dois comandos são impecáveis, mano. Impecáveis. Os dois dão bom. Os dois dão bom. Só vai estar na descrição aqui os links dos dois comandos, né? Então, pode ajudar o pessoal lá. Vai estar aí, é só entrar aí. Ou só digitar lá e já cai direto também. É, é só entrar no site, ou no Shopee, ou no Mercado Livre. Tem no Shopee também, né? Tem no Shopee também. Nossa, estourem, mano. Tá vendendo por todo lado. E quem quiser vir na loja buscar, tem também. Ó, se vir na loja buscar, o precinho é... Não, foi um negócio, ó. Essa semana agora, a partir de semana que... Hoje... Hoje... Na verdade, esse vídeo eu vou soltar domingo. Domingo. Então, quem vai estar assistindo vai ser domingo. Então, pegar de segunda a sexta aí. Quem quiser vir buscar o comando na loja, ela vai dar uma camiseta de brinde. Rapaz! Ô, louco! Tem que vir na loja buscar o comando, dá uma camiseta de brinde. Vocês estão assistindo hoje. Vocês estão assistindo hoje. Domingo. Domingo, dia... Cadê o meu celular? Dia 11. 12, 13. Ué, hoje é sexta, dia 11. 13. Sábado, 12. 13. Domingo. É, 13. Do dia 14 até o dia 15, 16, 17, 18... 19. Não. Até sexta. Até dia 19. Até sexta-feira. Quem quiser vir buscar o comando... Até dia 19. Quem vir buscar o comando é que na autogiro ganha a camiseta de brinde. Certo, rapaziada? E tem direito eu tirar uma foto também com o Necobar. Então, é isso aí. Ó, não esquece do Bill, vai lá, inscreve no canal dele, dá uma força no Instagram lá. E é isso aí, rapaziada. Se você gostou, deixa o like. Tchau, obrigado. É nóis! Tchau! Tchau, tchau!